O nosso querido Pedro do Daiane, eu quero até entrevistar o Pedro uma hora que a gente tiver um programa tranquilo, como são os programas de sexta-feira, mas o Pedro veio me visitar, é um dos poucos que veio aqui pedir voto, não é? Na campanha, né Pedro? Bom dia! Bom dia, bom dia Baby Paulo, bom dia a toda a sua equipe, bom dia a todos os campograndenses, essa população maravilhosa que sempre nos apoiou. E aí, como é que foi a campanha? Olha Baby, é o seguinte, pra quem chegou, passou 23 anos fora de Campo Grande, e passou 368 candidatos pra trás, fiquei entre os 99, então eu só tenho gratidão, gratidão pela população de Campo Grande, gratidão a você que abriu as portas pra mim, Hoje é a segunda vez que eu estou aqui no seu programa, e eu só tenho gratidão por você, que a gente vai continuar essa parceria, mesmo sem ser eleito, mas eu tenho uma esperança muito grande, nós vamos ser um grande parceiro aí perante esse tempo pra frente, Que agora eu estou em Campo Grande, vim de vez, para ficar, onde eu passei 23 anos fora de Campo Grande, estive no Acre, fiz a diferença lá no Acre, como supermercadista. Vai votar com o supermercado aqui, ô Pedro? Olha... Que você é um craque da área. Pois é Baby, eu acho que assim, o supermercado hoje é um pouco difícil, mas se Deus quiser a gente vai votar na construção civil, que eu também gosto muito. Legal. Meu irmão, obrigado por você ter vindo. São muitos que passam por aqui, e poucos os que voltam, mas eu sempre contei com você, com a sua lealdade, com a sua simplicidade, que te faz um homem importantíssimo na nossa cidade. Obrigado, Pedro. Obrigado você, obrigado a toda a minha família, a família Murim, a família Osbach, a família Oliveira, meus irmãos. É uma gratidão muito grande, uma gratidão pelas pessoas que esteve comigo nesse projeto. Aonde eu cheguei em Campo Grande, eu não tinha um grupo formado. Para ter 1.252 votos, você vê, teve... Você vê o carinho, né? Pois é. Teve candidato aí com mandato, que ficou para trás, tirou menos do que essa votação. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Aquelas pessoas que vêm por último, tem a Massinha, a minha amiga, é lá de uma rede de supermercado. Nós temos bastante gente que veio faltando sete dias para a eleição. Foi uma campanha rápida, né? Foi uma campanha muito rápida, passou muito rápida. Eu nunca vi uma campanha passar tão rápida igual essa. Essa de flash. Legal. Foi muito... Não deu tempo nem dormir direito. O tempo foi tão rápido que assim, passou muito rápido. Mas a gratidão que eu tenho pela população de Campo Grande, pela minha família que nos apoiou, por tudo que eles fizeram por mim. Porque, na verdade, esses votos foram dos amigos e da família. Porque não deu tempo, né, Bebe? Não deu tempo montar um grupo para que nós pudéssemos chegar, uma votação aí para chegar ao mandato. Mas eu tenho que agradecer muito a população de Campo Grande. Agradecer a você, que abriu as portas minhas. Agradecer o Jairmin, Valério, que foi uma pessoa, um parceiro. O nosso amigo Beto Pereira do Combo também nos abriu as portas da sua rede de supermercado. O tempo foi pouco, mas graças a Deus... O trabalho foi muito. É, o trabalho foi muito. E nós, graças a Deus, assim, foi muito bom. Porque não é fácil a eleição de vereador. Eu sabia disso, que não é fácil. E tirar 1.252 votos, então só tenho gratidão pela essa população maravilhosa. E principalmente por nossa família e os amigos. Obrigado, Pedro. Um abraço. Fico feliz em vê-lo. Fico feliz em vê-lo.